O Irene mora no Papilom Parque, mesmo setor da escola municipal João Cândido da Silva, local onde acontece o Prefeitura em Ação. Ela aproveitou a oportunidade e veio fazer o cadastro do Bolsa Família. As outras vezes que eu tentei fazer era longe e não consegui, eu acho que foi umas três vezes que eu tentei e não consegui. Já a Irene trouxe o neto para fazer a carteira de trabalho. Eu moro aqui próximo, aí eu vim para fazer a carteira dele. A Anderson tem apenas 14 anos e já está sonhando alto, de olho no futuro. Você não pode deixar levar para as influências, tem que trabalhar, ser alguém na vida. São vários serviços na área social e na área da saúde, à disposição de toda a comunidade. Optomologia, odontologia, ultrassonografia, nós temos carteira de trabalho, cadastro único, Bolsa Família, nós temos orientação do INSS, nós temos orientação do Senai, da Casa do Empreendedor. Essa é a edição de número 13 do Prefeitura em Ação da cidade de Aparecida de Goiânia. E se você aí de casa não conseguiu ser atendido nesta sexta-feira, amanhã, sábado 22, tem mais. Das oito da manhã às duas da tarde.